Oi gente, tudo bem? Bom dia. Bom, hoje é sexta-feira, tá bom? Vamos trabalhar junto comigo. Falei pra vocês que querem gravar um vídeo, né? Deu indo trabalhar, então vou tomar banho pra me arrumar, tá bom? Vou fazer um vídeo sexta e sábado, porque creio eu que eu não vou conseguir gravar muito lá na loja, porque hoje eu praticamente trabalho sozinha, né? E porque eu não sou colega de trabalho e acabou adoecendo. Então, lá hoje é sexta-feira, então geralmente é quando tá bem lotado. Então o que eu conseguir filmar pra vocês eu vou filmando, tá bom? E se eu ver que o vídeo não ficou longo, eu vou e gravo pra vocês também amanhã no sábado, eu já coloco um vídeo de sexta e sábado, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, está gostando do Elen todo dia, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixa muito like nesse vídeo pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e bora lá! Dei uma pausa pra comer, tô morrendo de fome. Pão de queijo com calabresa, queijo, suco de abacaxi. Bom, gente, aqui é a cozinha de onde eu trabalho. Aí tem micro-ondas, geladeira, que é o painel informativo. Uma mesinha aqui. Aí aqui é onde lava os carros. Aí aqui é os armários, onde a gente coloca as coisas. Aí aqui é a sala da gerência. Olha, eu comprei um docinho brigadeiro pra comer. Olha, eu comprei um docinho brigadeiro pra comer. Um, eu opo. Enquilte-se todo truque A CIDADE NO BRASIL Bom, gente, agora eu tô indo embora, tá bom? Tô no carro. Geralmente eu tô levando o carro da empresa, né? Pego o carro lá, deixo aqui. Pego o carro aqui e deixo lá, porque eu moro mais próximo. E agora eu vou embora. Eu sei que não fui muito pra vocês, mas que o dia de hoje foi muito corrido. Eu tô sozinha no balcão, então a minha gerente me ajudou. Mas agora eu tô indo, tá bom? Pra casa. E chegando lá eu filmo mais pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Bom dia, tudo bem gente, bom dia, hoje é sábado, tô de folga Então, como eu falei pra vocês, né, vocês viram o meu dia ontem, eu gravei pra vocês pouquíssimo Porque deu muito movimento na loja, então ficou atendendo eu e a minha gerente Então, assim, é muito movimento e aí, enfim, não consegui gravar muito pra vocês Mas mostrei pra vocês lá o meu ambiente de trabalho, mostrei um pouquinho o que eu faço Mostrei pra vocês um pouquinho a volta pra casa E como eu sei que o conteúdo ontem ficou muito pouco, eu vou continuar pra vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então eu vou gravar um vlog de hoje pra vocês Tô aqui com a Lívia Oi A gente praticamente acordou quase agora, tem que organizar a cama Então tô aqui de roupão, né, porque vou tomar um banho pra começar o sábado bem Tô fazendo pão de queijo e café, pra gente tomar café, né, Lívia? Aham, você fica gravando, mãe, pra nós tomando café? Vou gravar Então se você já gosta de passar esse conteúdo, se gosta de me ver, de me assistir, continua assistindo o vídeo E bora passar esse sabadão comigo aí Então, vem Bom, gente, já tomei banho, agora vou mostrar pra vocês a pilha de roupa que tem pra lavar Aí que já fiz o café da manhã das crianças, então a gente vai tomar um café da manhã Vou mostrar pra vocês o tanto de roupa suja que tem Vou trocar o lençol de cama hoje, vou colocar o jogo de cama novo que a minha mãe me deu Então, hoje vai ser um vídeo mais de rotininha mesmo E eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou fazer a minha unha hoje, faz tempo que eu não faço Unha do pé, unha da mão Já tomei um banho, já esfoliei o rosto Hoje o dia tá do jeito que eu amo, vou mostrar pra vocês Olha, hoje tá bem friozinho Gente, eu amo dia assim Então eu rendo pra caramba, já dei um trato no banheiro lá Virei que tomei banho Então, ó, tá bem nublado Adoro dias assim E aí, foi por aqui, vai ser pão de queijo hoje E café Então, é isso Vou passar o café agora Mostrei lá no Instagram que eu ganhei um coador rosa E é isso Vamos lá Bom, gente, tô aqui fazendo um arrozinho Tá, que já deu hora do almoço Já tomei café, mas eu não fiz nada Aqui tem feijão E hoje no almoço vamos ter bife acebolado Pesta cheia de louça A Manuzinha vai lavar a louça E eu vou dar uma temperada nesse bife Pra gente comer, que faz um tempão que eu não como bife Enquanto isso, a Manu vai lavando a louça Bom, gente, o bife já tá aqui Tá bom? O arrozinho já ficou pronto E o feijão também Já esquentei Aí eu vou fazer uma cebola depois caramelizada Eu já cortei aqui a cebola Vou colocar aqui depois, fazer caramelizada Vou jogar um pouquinho de maionese Então Gente, essa maionese é maravilhosa Depois que eu comprei ela Ou é ela, ou é a da... Como é que chama, Manu, a outra maionese? Que eu gosto da Heinz Então essa, tipo, pra mim é uma segunda linha da Heinz Que é maravilhosa Então eu vou terminar aqui Pra dar o almoço pras crianças Porque já são duas horas da tarde Já é sábado Eu comprei pra vocês, tá friozinho Então eu tô fazendo as coisas tranquilas Aí eu já vou colocar a roupa pra bater E vou trocar meu jogo de cama Então eu vou fazer uma cama aposta Simples pra vocês E vou mostrar pra vocês Espero que vocês gostem Bom, gente Aqui eu já tô colocando a roupa pra bater Coloquei as roupas claras aqui E eu vou colocar o almoço das crianças agora Aqui pra bater Final de semana, gente Eu lavo as roupas da semana toda Quando a minha mãe tá aqui Ela dá uma força, mas Aí ia lavar Depois torcer, pendurar Colocar pra bater Pra colocar o maciante E é isso E é isso E é isso E é isso Bom, gente Já organizei o quarto Olha que gracinha Essa cama aposta Ali eu troquei Um pouco a decoração, né Coloquei ali a plantinha E troquei o quadro Mas olha que lindo Ficou super aconchegante Eu ganhei Vocês viram que eu ganhei Esse jogo de cama da minha mãe Ela me deu o conjuntinho E o lençol Ah, eu amei Ficou super fofo Aí eu coloquei Essa minha Essa minha colcha Aqui, né Eu tenho faz um tempo Mas aí eu amei Ai Tá super lindo Não sei que tá faltando Tá faltando um toque Aqui ainda Dá uma decorada Mas tá super fofinho Então O quarto já tá ok Agora eu vou dar uma passada Vou varrer a casa Passar um pano Mas aí eu amei Só vim compartilhar com vocês A minha cama aposta De hoje Lindo Amei Bom, gente Eu já varrei a casa toda Tá bom Agora eu só vou passar um pano E colocar as coisas de volta No lugar, tá Eu dei uma parada aqui Porque eu vou torcer roupa E vou estender Então já bateu a máquina A primeira máquina De roupa branca E depois eu vou bater a segunda Porque tem meu uniforme Pra lavar Como eu falei pra vocês Mostrei pra vocês Hoje tá friozinho Então é bom a gente Colocar a roupa no varal rápido, né Pra poder secar Até segunda-feira E aí é que antecipo os feriados Por conta da pandemia Então vai ser feriado essa semana Na segunda Na terceira, na quarta Então Eu já vou adiantar aqui Pra semana ficar tranquilo Tá? Então vamos lá acompanhar Eu estender as roupas E aí depois finalizar a faxina Assim que eu terminar a faxina Eu já vou pegar pra fazer a unha Tá bom? Bom, gente Vim atualizar vocês, tá? Agora são exatamente 6h22 da tarde E eu tô aqui lavando a cozinha Já lavei a louça É... Já limpei o fogão Tá limpinho Coloquei as roupas no varal Tem que estender aqui Mais algumas Que eu lavei Que as roupas coloridas Deu uma garoada Esfriou Tá muito frio aqui Então eu vou lavar aqui A lavanderia Pra deixar tudo limpinho Tá? Então só pra atualizar vocês E as 6h20 eu ainda não terminei O restante já tá tudo limpinho Depois eu mostro pra vocês Finalizando aqui a cozinha Tá bom? Então Bora terminar Bom, galera Vim encerrar o vídeo pra vocês Tá bom? Agora é 7h38 Então eu vou mostrar pra vocês Como ficou a casa organizada Tudo limpinho Limpei fogão Tudo organizado Lavei a cozinha Vocês sabem que eu prefiro lavar Porque tira mais a gordura Então dura mais Então assim Cozinha eu gosto de lavar Não gosto de ficar passando pano Então eu vou mostrar pra vocês Como ficou a casa em ordem E aí eu vou encerrar o vídeo Pra vocês Tá bom? Ó, gente Tudo limpinho Lavei todas as roupas A máquina agora Só ficou com pano de chão Que eu vou lavar Ó Amanhã Deixa eu ver se consegue Iluminar Que tá cheio de roupa Ó, ali Eu deixei no cantinho O pano de chão É que eu deixei secando Porque eu não tenho onde colocar Tanta roupa que tem E tá tão frio, ó Que vocês Tá até embaçado o vidro Tá muito gelado Deu uma chuva escada E gelou Então aqui tá tudo limpinho Fogão também tá limpinho Aqui a louça eu lavei Depois já o seco e guardo O chão Daquele brilho Que a gente ama, né? Que a gente gosta Tudo bonitinho Ó Aqui também O paninho que eu tinha lavado Troquei Que eu passei Também tá tudo certinho Aqui Aí aqui a sala também Ó Tudo organizado Com um aqui assistindo Tudo limpinho Meu quarto Tudo ok Coloquei joguinho de cama novo Gente Tô apaixonada Ficou muito lindo A Lívia tá no banho, tá? Por isso que ela tá gritando Aqui organizada Aqui o cantinho do rua Também tá organizado Tudo bonitinho Ó Aqui tá limpinha Aqui a roupa da Lívia Que eu vi Porque ela tá no banho Ó Mas tudo encerrado Tudo limpinho A Manu tá no banho Tá deitada É No celular, né? E é isso, gente Bom Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado De passar esses dois dias comigo Tá bom? Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Pra fortalecer o vídeo, gente Comenta, tá bom? Compartilha o vídeo Vamos ajudar o canal A bater os 10 mil inscritos É Eu procurei Cumprir com o prometido Pra vocês De colocar vídeo toda semana Eu sei que na quinta O vídeo não foi Porque Na quinta-feira Eu terminei de editar O vídeo era meia-noite Então assim Enfim Apesar de eu ter chego Feito os esforços De editar Tentado postar no horário Não consegui Mas aí ontem Eu postei pra vocês E esse vídeo De ontem Que eu ia postar hoje Eu vou deixar pra colocar amanhã Porque é dia 7h40 Então Vou tomar um banho Vou editar esse vídeo Então amanhã Eu já deixo programadinho Pra na parte da manhã Já liberar pra vocês Tá bom? Amanhã é domingo Também estou de folga, né? Hoje é sábado Amanhã é domingo Eu também estou de folga E é isso Então espero que vocês tenham gostado De passar essa semana comigo Foi muito difícil Foi muito cansativo Mas eu fiz com todo o coração Com todo o amor pra vocês Como vocês sabem Que eu gosto de fazer Tá? Um beijo Me sigam lá no Instagram Até o próximo Tchau